É isso aí mesmo, é isso aí mesmo que vocês estão vendo, tá escrito ali, área de preso... Eita lasqueira, vamos lá, vamos lá cortar o cabelo cara, porra, tô atrasado, meu caramba, me perdi no horário aqui, cortar o cabelo às 9h30. Hoje é 9h15, parece que der tempo, eu queria me atrasar, caramba, comecei a fazer os negócios em casa, aí esqueci, esqueci, também que a Carol falou, hoje é 9h, meu, só botei a roupa e saí louco. A gente tá sem carro agora, né, fazendo experimento, aí o cara tem que pensar bem antes, né, se o carro é 5 minutos pra chegar ali, o banheiro é perto aqui, mas... Aquela coisa... Pra ajudar, a estrada tá em obra, que delícia. Chegamos, galera, aqui ó, botar o cabelo na bike. E o medo de deixar a bike aqui. Olha aí como é que ficou, galera, curtinho, curtinho, agora sim, agora o RP vem, até com pena de botar o capacete. Ó, recomendo pra vocês aqui, ó, Iparruquiere, tá, desde 1964, aqui em Ávio. Vambora. E aí, não, detalhe, né, o cara já me recomendou um lugar pra voltar pelas trilhas, vambora, vou conhecer. Aquela outra vez a gente fez um rolê aqui em cima ali, vou mostrar pra vocês. E aí, a gente foi pra esse lado de cá, ali ó. Vocês tão vendo? É, lá em cima daquela montanha. Aí hoje a gente vai pro outro lado lá. O cara disse que tem uma estrada que dá pra ir por ali. Eu falei, ah, não, tá brincando comigo. O cabeleireiro começou a falar, ah, tu pedala, ele viu a Gravel, né. É, aqui tem alguns lugares legais pra eu pedalar com a Gravel, não sei o quê. Eu falei, é, tô sabendo, porque eu já vi em alguns cantos aqui. Aí ele falou, ah, tu mora em tal lugar, então vai assim, pega aquela trilha lá que tu vai se divertir. Eu falei, ah, então beleza, vambora. Aí vamos tentar achar ali agora a entrada e vamos lá. E aí ele falou, tava conversando, começou a conversar sobre o Skip comigo. Ele falou, ah, o meu esporte principal é o Skip. Tu gosta de esquiar, não sei o quê. Eu falei, ah, eu já tentei, mas não consegui. Meu caraca, olha só essa árvore, cara. Preciso mostrar pra vocês. Coisa mais linda. Olha isso. Olha o tamanho disso. Que linda, né. Vambora. Continuar. Tô na pesada aqui, deixa eu trocar a marcha. Agora vai. E aí tem essa subida aqui, que é a subida de San Valentino. Que é o lugar que a gente foi lá esquiar com a violeta lá em cima, lá fazer aquele esquibunda, né. Ah, daí tava falando pra vocês, o cara começou a falar de esqui. Ele falou, não, tu tem que começar a esquiar. Porque se tu corre montanha, tu tem que esquiar. A pessoa coloca o esqui na mochila. Aí tu sobe a montanha, correndo. Depois tu desce esquiando bem tranquilo. Falei, ah cara, não fala isso. Não faz isso comigo. Não vou sair daqui e vou lá comprar esqui já. Ele falou, é não, mas tem que aproveitar. Que agora tem mais só menos de um mês de neve. Falei, putz. Não sei se eu consigo aprender a esquiar em menos de um mês, cara. Meu, é muito difícil. Eu tentei já, mas é um trampo. Não sei se vocês já tentaram esquiar. Sei que tem alguns seguidores já que mandaram mensagem que tentaram e tudo mais. Capreiro, velho. Difícil pra caramba. Aqui, ó. O início da serrinha. Da serrinha. A serra gigante. Se eu não me engano são vinte quilômetros, eu acho, de subida. Ou dez. Não, não é dez. É mais. Deve ser uns vinte. E aí... Um pouco... Acho que é antes ou depois. Um pouco antes da onde a gente desceu ali. Que a gente veio de lá, né? Da direita. E aí a gente desceu pra cá. Lembram, né? No final do vídeo lá da... Daquele vídeo maluco da... Que a gente fez... Acho que foi o último vídeo, né? Aí a gente desceu por aqui nessa estrada aqui, ó. O carro. Tô fegantinha. E aí... Hoje a gente vai tentar achar aquilo ali. Uh! Não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que é mais pra lá. É um lugarzinho, né? Eu sei, né? Mais ou menos. É, vamos subir um pouquinho, acho, porque... Senão vai ser muito curto o rolê. Essa estrada que a gente vai pegar, eles chamam de... Talha Fuoco. Que é corta fogo. Em caso de incêndio. Aquela estrada ali serve pra... Cortar realmente o incêndio no meio. E não se expandir... Pra cidade. Ficar só na montanha. Né? Não correr risco pra quem... Pros moradores. E pro acesso. Fica mais fácil. Pra bombeiro e tudo mais. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Tá escrito ali. Área de presença del orso. Tchau. Tô indo embora. Vamos começar a nossa descida. Nem queria ficar aqui mesmo. No lugarzinho que eu vou fazer piquenique. Mas tem que ficar ligado. Tem que trazer um snack pro... Pro urso... Como é que é? Barnabé? Como é que era o nome do urso? Buscapé? Não lembro. Tem um urso, né? Se vocês lembrarem, deixem aí nos comentários. Não lembro o nome. Sempre que eu lembro que tinha o... Um urso. Acho que é Barnabé. Meu Deus. Me fugiu o nome. Tem um riozão aqui do lado. Fica ligado, né? E o maluco é que tem um carro aqui do lado. Sem ninguém. Deve ter um maluco aí no meio das trilhas. Tu tá doido? Doido sou eu, né? Que não conheço nada. E também fico indo nessas trilhas. Se o urso vem aqui, vai lá também, né? Vamos descer. Deim e agindo para o outro. Flip, oi! Juizinho. Fui! Pô, calma. Tchau! Pô, calma. Aqui, olha aqui, ali Olha a entrada, vamo lá, já tô ficando cansado já Quase ganhou pra cotaça Ai, desculpa pessoal, tem que fazer isso porque senão eu fico toda hora no vídeo, fungando igual um retardado Porque aqui os ranhos vem tudo, também comendo queijo igual um cavalo também Música Música A estrada continua ali, olha isso cara, esses paredão A gente desceu por lá ontem, ontem não, foi segunda, ontem foi terça né, ontem eu não pedalei Música Ah, calor já cara Música 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 Essa eu vou levar aqui nós, é uma torre de alta tensão Peículo de morte Que bom, que bom Oh lá, tem um buracão lá, eu mostrei pra vocês no último vídeo, lá pra ir lá tá Um dia a gente vai ali, mas hoje a gente veio aqui óbvio ó, meio escuro né galera, hoje não tem tanto sol, mas já tá saindo sol, a neve derretendo tudo, bem que o cabeleireiro falou, não vai 20 dias pra neve ir embora, espinhaço aqui, não conhece, galho de silva, espinha de silva, essa é uma chupa por caramba, não sei se é, mas é bem parecido, precisa fazer xixi e daí a gente continua. Tchau, tchau. Olha isso galera, meu que descida mano, e a estrada vai cara, vai embora, que doideira, que dia hein, que dia, a gente tem que conhecer aquele lado lá né, lá não conheço nada ainda, dá pra vim de lá até aqui ó, até aqui, vai lá pra 30, lá pra cima, que loucura velho, animal demais, mal demais, ó, hoje tô com outro óculos aqui, IOP também, só que que é o modelo 1057 preto, tá, vou começar a falar o modelo, porque vocês sempre comentam, no YouTube na verdade não sei se alguém comentou, já acho que um cara comentou né, mas no Instagram sempre o pessoal, ah que modelo de óculos é esse, é esse aí que eu acabei de falar, acho que vou comprar um suporte de peito, porque senão vou acabar quebrando meus dentes cara, fico apertando demais o suporte de boca, não é bom, vamos continuar. Ah, ah 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 Uh oh! Uh oh! Uh oh! Single track! Uh oh! 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 Vou ter que pegar a gravel no colo. Uh oh! Uh oh! Isso é boa! Uh oh! Quase tudo! Dá pra fazer! Quase tudo! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! É assim gravar. Só caiu a corrente. Eu quase me esborrachei. Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Ah, consegui sair desse lado galera, meu que loucura cara, que loucura Eu não sabia que tinha esse caminho pelo meio, vou voltar para casa, que doideira, meu Deus, valeu muito a pena o rolê de hoje, vamos para casa, eu estou todo suado, deixa eu ver quantas horas já deu esse rolê, 1h40, até pensei que tinha dado mais, mas já é 11h38, eu sei de casa 9h15, eu acho, 18km só rodados, metade foi no trekking, conseguimos chegar vivos em casa galera, Caraca, depois de uns 18km de roubada, olha aí, está saindo Meu Deus Ai, já tem uma aqui, pós treino né, rodou 18km, tem que comer 1kg e 800 Tá certo essa computadora? O que temos aqui hoje? A linha está em sofabita e vamos para o comentário do dia O comentário do Bilbo Baggins, HR1EB, já comentei comentários dele né, já li o comentário Não sei o que é mais bonito, as vielas ou as trilhas que tu se mete do nada Acho que os dois são bonitos né cara, as vielas eu acho que é uma coisa assim, muito de filme né, a Silvia também, os dois Mas aquela coisa de filme italiano, de filme que a gente vê e aquelas vielinhas, é muito massa né cara, eu acho muito estiloso E aí ele comentou aqui embaixo, esse lance da folha me lembrou o exame de consciência Que nós católicos fizemos todas as noites antes das confissões Pois não é só a questão do pecado, mas também analisar quantas vezes deixamos de ser gratos pelas coisas e experiências que temos Reclamamos tanto que não conseguimos às vezes apreciar o que temos e deveríamos ser gratos Baita, baita, baita comentário, esse aqui é bonito pra caramba, valeu, valeu demais pelo comentário E comentando um pouquinho sobre isso, acho que a gente tem que se reeducar né, pra voltar a fazer isso Porque eu nem lembrava desse negócio do exame de consciência, é verdade Uma coisa que é tão simples de ser feita, mas que pode agregar tanto né, porque só o fato da gente parar pra pensar um pouquinho No nosso dia, nas coisas que a gente fez durante o dia, né, nem precisa ser essa folha né, que nem eu dei o exemplo do último vídeo Poderia ser uma folha com todas as nossas reclamações do dia né, mas a gente analisar cada coisa que a gente fez durante o dia Muito bom, exame de consciência no final do dia, acho que mudaria a vida de muita gente É nóis, até a próxima, até amanhã na verdade, e nem pensa, só vai